Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje tô aqui pra trazer pra vocês o novo trailer aí de Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que é o jogo novo do Final Fantasy aí, que vai ser totalmente Hack'n'Slash. Pra quem não sabe, Hack'n'Slash é aquele estilo de jogo que você sai dando porrada, só que em vez de com a mão, é com a espada, então é um jogo de porradaria com espadas, né, óbvio, e é estilão assim, Devil May Cry, God of War, esses jogos clássicos aí de porradaria, só que agora com o estilo do Final Fantasy. Final Fantasy já tentou fazer isso algumas vezes lá na era do Playstation 2, e recentemente até os jogos principais da franquia tão vindo mais com esse estilo, só que é um pouco mais voltado pra RPG, só que agora não, esse Stranger of Paradise aí, ele realmente vai ser 100% focado em Hack'n'Slash, não vai ter muitos elementos de RPG não, ele vai ser sim focado na porradaria, em golpes bonitos, em inimigos malucos pra você poder enfrentar, Então, o bagulho vai ser legal, porque o Final Fantasy é uma franquia que tem, assim, um bastião aí, um compêndio gigante de inimigos sensacionais e incríveis, e também de muitas armas estilosas e diferentes, né, então fazer essa combinação de todo esse estilo e essa maravilha que são o mundo do Final Fantasy com o jogo de Hack'n'Slash maluco, eu acho que vai ficar sensacional. As imagens que a gente tem aí são poucas, mas são bem legais, bem bonitas, e parece ser bem divertidas, né, parece ser aquele tipo de jogo que você, mesmo que você não se importe muito com a história, como o Final Fantasy geralmente tem umas histórias bem complexas, que você precisa prestar atenção pra entender e um milhão de diálogos, Mas, mesmo que você não se importe com isso, você vai se divertir pra caramba, porque o gameplay vai ser frenético, maluco, e vai te deixar ali realmente na ponta da cadeira aí, quando você estiver jogando, combando ali, dando vários combos com os seus golpes sensacionais, né, E como todo bom o Final Fantasy, você pode perceber que ele tem golpes especiais aí, então vai ter tipo um limit break da vida, que vai fazer você dar alguns golpes especiais, dependendo do chefão, E pelo visto vai ter golpes de contexto também, né, então tipo, ah, tem um chefão que é um dragão gigante, tem um rabo gigante, você vai conseguir agarrar o rabo do dragão, Esse tipo de coisa, que é sempre legal nesse estilo de jogo, né, cara. O nosso querido jogo vai ser lançado dia 18 de março, tá, ele vai ser produzido aí pelo Team Ninja, que tem experiência incrível nesse estilo de jogo, então eu tô esperando bastante, E ele vai estar disponível aí pro Play 5 e pro Playstation 4, e já tem um demo novo aí pra você jogar, já está disponível, como você tá vendo aí na tela depois, Então, o que você tá esperando? Vai lá, pega esse demo, joga pra você conferir como é que tá o Final Fantasy Hack em Slash aí, o Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, cara. Então é isso aí, tô esperando muito por esse jogo, espero que seja sensacional, agora eu quero saber de vocês, gostou, não gostou? Deixa nos comentários, também não esquece de deixar aquele joinha manoto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...